Música Estamos aqui na TV Comunitária, canal 14 da NET Novo Hamburgo É a TV Novo Hamburgo, antiga TV+, depois TV NH e agora TV Novo Hamburgo Ao vivo nesse momento para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e é claro, Novo Hamburgo E daí nas redes sociais para países em lugares extremos, assim como o nosso grande cinegrafito não quer entrar mesmo, cara Por exemplo, nas Ilhas Maurício Barbados Barbados Caribe Caribe Não, os caras criminosos, os caras que vão para o Caribe gravar, é outro nível Se o cara estiver na internet, nesses locais, o cara bota lá tvnh.com.br e pum, caiu em Novo Hamburgo Cara, beleza, olha só, o Sur deve estar chegando aí, estava em um compromisso inadiável E hoje é um dia muito especial porque a gente está recebendo aqui nosso sócio já do programa Cauê Malman, jornalista, músico, também apresentador de TV E tocador de sarau e feira do livro no calçadão e tudo mais O que tiver a gente topa, né? Não tem parada ruim Eu quero o Cauê Malman aqui na minha esquerda, a sua direita no monitor e eu quero que tu apresente o cara que tu trouxe aí no programa hoje, Cauê Bom, o Miguel eu acho que não precisa, né? Dispensa apresentações O Miguel foi um dos caras que deu pontapé inicial, vamos dizer assim, né Miguel? Na questão da cerveja artesanal na região, que cara, isso está acontecendo em toda a região, em todo o Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul já é hoje o segundo estado com o maior número de cervejarias artesanais É um polo do cervejeiro É um polo do cervejeiro Então, boa noite, Miguel, seja bem-vindo Boa noite O Cauê, ele já é um pouco mais macaco Na real, ele é puxa-saco, né? Ele é puxa-saco Ele tem uma puxada de saco em ti ali, que eu acho que é para ganhar uma ceba É alguma coisa assim, tem um envolvimento aí Então, a gente está envolvido nesse polo cervejeiro já faz algum tempo Eu acho que o Rio Grande do Sul está dando um salto muito grande já faz alguns anos Já devemos, acho eu, que mais de uma centena de cervejarias registradas Fora os outros milhares de homebrews que nós temos espalhados pelo nosso estado E o Sul, a gente vem acompanhando nos últimos anos, ele vem sendo destaque Se a gente olhar, por exemplo, o Festival de Blumenau Eu acho que o Rio Grande do Sul fica só atrás de São Paulo mesmo Eu acho que bate Santa Catarina Bate Santa Catarina, olha a informação Porque nós temos, assim, o Rio Grande do Sul, nós temos muita cerveja boa Eu vou te fazer uma pergunta Vamos fazer o seguinte, no primeiro bloco vamos falar um pouco sobre a cerveja artesanal Essa entrada aí no mercado E vamos dizer, eu não chamo mais de moda, né? Porque moda é uma coisa que vem e vai, né? E já vejo há um bom tempo a cerveja artesanal dentro do supermercado Desse grande mercado que a gente não via antes Então já tem um mercado aí Já está abrangendo os grandes mercados, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso Não é moda cerveja artesanal? Não é mais No início o pessoal falava, isso é uma modinha, isso não vai pegar Tanto é que pegou E eu tenho um princípio, às vezes a gente é questionado pelo seguinte Eu parto Não existe mais hoje aquele conceito de cerveja boa ou ruim É gosto É gosto Então, até então a gente sabia Brama, Antártica, Skol, Skin e mais uma outra marca E quando se falava de uma artesanal Polar, polar Só para não dizer, os caras ficam brabados Falando da polar Vamos falar, vamos só deixar registrado, né? E aí a gente, quando falava de artesanal Pô, artesanal não é boa E isso, a mídia, vocês são responsáveis A mídia foi muito importante nesses anos Nesses últimos anos Que quebrou esse paradigma Então hoje existem cervejas boas E cada um tem o seu paladar E o melhor de tudo, na minha opinião agora, como consumidor, né? Entrou, está com mais força E deu uma estabilizada nos preços ali Porque antes estava até meio Não estava muito acessível, assim, para o grande público Eu acho que agora deu uma equilibrada, assim Porque eu acho que deve ter mais procura E mais, sei lá, várias marcas Que a gente falou, né? Mais 100 Sim, na verdade as cervejarias Todas estão se estruturando um pouco Quando você tem uma estrutura pequena E aí o Cauê, que faz cerveja também em casa Você vai fazer alguns litros E o custo é muito alto Sim E aí as cervejarias Elas estão fazendo estruturas um pouco maiores Conseguem baratear o custo E o próprio mercado impurou a isso Você hoje tem 7, 8 fornecedores de malte 7, 8 fornecedores de lúpulo O que você não tinha até pouco tempo atrás Você tinha um ou dois fabricantes E ou você pagava Ou você não fazia cerveja Eu vou fazendo perguntas aqui Porque eu não sou um estudioso da cerveja Esse dia eu falei com um amigo meu Ele falou, tá, mas tu gosta da IPA Ou tu gosta daquela mais não sei o que Lá da floresta Não sei o que Eu falei, não cara Eu gosto Mas eu tomei ele Bah, gostei, cara Daí o cara me falou Ah, essa cerveja é de trigo Bah, gostei Só que eu não sei Eu queria te fazer uma pergunta Essas cervejas Que eu sei que tem variáveis Assim da cerveja artesanal Hoje em dia Se fabrica uma cerveja De boa qualidade No Rio Grande do Sul Só com produto gaúcho Ou não existe isso ainda Não existe 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 malte Mas a maioria do malte vem O maior fornecedor brasileiro de malte É agrária Cooperativa agrária Que é Guarapuava Paraná Mas brasileiro existe Como fazer uma cerveja Totalmente brasileira Artesanal de alta qualidade Lúpulo a gente tem Bastante dificuldades Mas dá pra fazer uma cerveja Tem muita coisa que vem de fora Tem muita coisa que vem de fora Na verdade Você vai falar de Lúpulo Ou você está falando de uma Alemanha De uma República Tcheca Que são hoje os maiores fabricantes E os pioneiros Vamos combinar Os caras pioneiros Não sei se é pioneiro A gente nesses anos Que as cervejarias Elas estão buscando seu espaço Buscando seu mercado Elas conseguem fazer cervejas diferentes Boas Hoje você Eu sei por nós Nós fizemos uma aredipa Com um alecrim Olha aí Então você hoje Bota um Um acessório Digamos assim Na sua cerveja Um ingrediente lá Uma pitada De alguma coisa Exato Você faz uma aredipa Um produto maravilhoso já Mas você pode botar algo mais E faz um produto Maravilhoso ainda mais Outra pergunta Que eu sempre quis fazer Para os caras Para os entendidos Aqui é uma coisa Que está chegando agora Essa cerveja Vamos combinar Que está chegando agora Para o grande público Na Alemanha Nesses polos Assim Era um bicho Era o suor Na Alemanha Nesses polos Bota ali Para mim aparecer Quando eu estou falando Pedro Acorda Obrigado Só para o pessoal Saber Que daí fica os dois Aqui Aparecendo na câmera Quando a gente Quando eu me esqueci Que eu ia falar Mas faz parte Agora me lembrei de novo Na Alemanha Nesses locais Que são os pioneiros Na cervejada Existe essa cerveja Essa variação Cerveja artesanal Ou tem mais marcas De grandes indústrias Qual é o mercado Mais forte Na Europa É bem pulverizado Se você vai para a Alemanha Acho que quase 90% dos vilarejos As cidades tem Pelo menos uma cerveja Eu falei para um amigo meu Esses dias Todo bobo Que eu comecei Meio que me querer Me entender Essas paradas Na cerveja Fui lá no Bourbon E um amigo meu Me deu uma dica Cara Tomei uma cervejinha Bem boa É alemã E tal Eu vou lá tomar cerveja Fui lá no Bourbon Comprei uma lata Duas Tomei uma Um creme Mais boa Botei bem geladinho E tal Fui me meter A conversar com um amigo meu Que já viajou Para tudo que é lugar Eu falei para ele Cara Comprei uma cervejinha Importada Alemã Que cerveja boa Qual cerveja Kaiser Dom Ele falou para mim Isso aí é uma skin Lá na Alemanha Uma porcaria De uma cerveja Me encheu de osso E eu quis me fazer Estou tomando uma cerveja boa E daí ele me deu Essa chapuletada Então os bebedores De cerveja mesmo É um troço assim Que tu não pode nem discutir Muito É mas é aquilo que eu falei Toda vez que eu preciso Falar de cerveja Eu falo Não existe cerveja Boa ou ruim Mas sim Cervejas diferentes Uma da outra A gente pode Pode dizer que o cara lá Gosta só de tomar uma marca Sim Eu não posso discutir É o gosto dele Nós A democracia Nos deu essa liberdade A democracia Hoje nós temos Bom no bourbon Bom em qualquer mercado Nós escolhemos a nossa cerveja Ah eu quero comprar só pio sim Vou comprar só pio sim Bah miga Mas tu só toma pio Não Eu gosto Eu gosto Eu posso comprar uma outra Posso Mas então Esse paradigma Está praticamente quebrado De que Por exemplo A cerveja que o Alguém vai tomar A cerveja que o Que o Cauê fez Ah não gostei Mas ele Ele tem alguns Admiradores que gostam Sim Ele curte Gostou daquele Cada cervejaria Nós temos aqui Ao nosso redor Aqui em Novo Hamburgo Nós temos cervejarias Muito boas É a segunda cervejaria Que vem no programa A primeira cervejaria Que vem no programa Aqui Foi a Até porque Eles tem a cervejaria Ali Onde eles fazem Na rua da minha sogra Ali no Guarani Vila Nova Divisa ali A gurizada da Da Bossa Bia Da Baita Da Baita Baita E daí um dia eu passando Por eles O gurizada Bah vamos um dia falar A laca de cerveja E tal E vieram aí E tal Trouxeram alguns Deram uma explicação Bem legal Foi o programa A Baita também Ganharam prêmios Inclusive né Miguel Eles tem uma Das melhores IPAs Do Brasil Uma gurizada aqui De Novo Hamburgo Também está fazendo Cerveja muito boa Então Como o Miguel falou Tem muita gente Boa fazendo Cerveja boa Aqui em toda a região E vamos fazer assim Está aberto o espaço Aqui do programa Sem noção Para as outras cervejarias Virem aqui Falar sobre o seu produto Falar de Alguma coisa Que a gente eventualmente Vai esquecer de falar Aqui nesse programa Você está assistindo Uma reprise Passa o contato E dá um jeito De entrar em contato Com a gente Que é de graça Não precisa pagar nada Isso é uma TV comunitária Então é nosso dever Divulgar Os empreendedores Aqui da nossa cidade né Carlos Daí vem uma outra pergunta Uma dúvida Eu estou enganado Em dizer Que o primeiro cara Que deu um start Na cerveja artesanal Não sei se é cerveja artesanal Ou cervejaria Foi o cara lá de Porto Alegre Abrindo aquele baita Aquela baita Mega Mega empreendimento Foi o Eduardo Do lado do Eduardo Do Guatemi Porque eu te pergunto Foi o precursor Isso Eu te pergunto Porque uma vez Eu estava ouvindo Gaúcha Eu estava pedalando Eu tenho mania De ouvir rádio De notícia E isso aí Sou velho Mesas ar E daí eu estava ouvindo O cara dando uma entrevista De todo um processo Que ele fez Até chegar no dia De fazer assim Vou abrir uma cervejaria E ele contando O cara dando uma entrevista Contando que ele viajou Por diversos países Por diversas cervejarias E diversos Conheceu muitos processos Até chegar ali E eu digo para ti É uma cerveja Que eu acho muito boa É quando você O Dado Beer Acho eu que foi Uma das pioneiras Nós temos outras No estado Se a gente começar a falar A gente vai esquecer alguma Claro é Mas daí vocês conhecem Muito mais Mas o Dado Ele foi Ele deve ter levado Muito laço no início É assim Porque não é fácil Ser o pioneiro Em nada Nessa vida Ele tinha uma linha Puxada para uma pilsa Mas quando fez uma especial Deve ter chamado Pai esse cara está maluco Esse cara está louco Não e tu chegava no bar Os caras tinham Tinha uns mega Como é que vocês chamam Daqueles tonel Assim Um tanque De inox Cara Uma coisa estrondosa Assim Chegava lá Inclusive A gente tem aqui Novo Hamburgo Também fomos pioneiros De certa forma Da mostra de cerveja artesanal Que acontece junto Com a festa do calçado Sim E no ano passado Se não me engano Eles lançaram A IPA Da Dado Beer Aqui Em Novo Hamburgo Ah que legal E é uma cerveja Muito bem feita Uma cerveja maravilhosa E lançaram Em Novo Hamburgo Ou seja Eu sou um fã Da Dado Beer Esses dias a gente estava conversando Eu falei para ele Bah cara Toma uma cervejinha Assim Ele disse Bah cara Eu gosto daquela cerveja Da Dado Beer E é uma cerveja Que eles fecharam lá Aquele empreendimento Eu acho Mas seguiu Seguiu a produção Eu acho Eu acho que a linha Da Dado é mercado Ela não tem Ela dificilmente Você encontra a cerveja dele Em algum pub Ela já saiu da linha Artesanal É difícil Porque na minha opinião Artesanal é o que a gente faz No braço Exatamente Então ele realmente Ele tem Ele já está no nível especial Que é uma cerveja diferente Do que essas que a gente tem No mercado E que é de grande produção Mas que ela está em grande Grande escala Grande escala Que legal cara Bah cara Eu quero mandar um abraço Para a gurizada Que está assistindo O programa Sem Noção Chegou agora pela internet Estou enfrentando alguns problemas Aqui no meu tablet Mas tudo certo O papo está bom E assim Para quem chegou agora A gente está entrevistando aqui O Cauê Malma E o Miguel Que a gente está falando um pouco Sobre cerveja artesanal E no segundo bloco A gente vai falar É Bier Tag Ou Bier Tag Bier Tag Bier Tag Claro alemão O dia da cerveja Isso Bier Tag Segunda amostra Itinerante de cervejeiros artesanais Então a gente vai falar Sobre o evento O que vai rolar Quando vai ser Onde vai ser Tem que pagar Não tem que pagar E essas coisas aradas Para informar a galera Assim ó Quantas marcas de cerveja A gente tem Oficiais aqui em Novo Hamburgo Quantas cervejarias Quantas cervejarias Novo Hamburgo A gente tem algumas A Baita A Baita A Bossa A Maniba A Maniba Aquela Como é que é Elementum É daqui também Ou não Eu já ouvi falar Essa marca Elementum Acho que é Acho que é É de É de Novo Hamburgo É A Elementum É de Novo Hamburgo Também tem ganhado muito destaque Eu acho muito Eu acho muito legal Esse mercado novo Assim Até porque eu acho Que está trazendo um pouco De consciência Na hora da galera tomar cerveja Eu me lembro Que eu toco em banda Assim Eu vou tocar nos lugares E eu cansei de ver Cara assim Tomei 114 latinhas de cerveja Na noitada E tu vai hoje Num pub Vou dar um exemplo O pubs ali No Hamburgo Velho É um bar Deve ter outro Novo Hamburgo Ou não Não sei Me corrijam O que foi Substituição Ah não Para o intervalo Tá bom Então tá Vamos fazer o seguinte A gente vai para o intervalo Primeiro vou terminar O que eu quero falar Olha só É um local aqui Que eu já toquei várias vezes E lá eles não vendem Eu acho que cerveja Industrializada É tudo na torneira Oi? É tudo na torneira É tudo na torneira O pubs na verdade Eles tem uma questão Assim que é de incentivar A questão local Isso Sabe A gente pode dizer Assim que o comércio local O fabricante local Seja na cerveja Na comida Até nas atrações Nas atrações também Nas atrações também Acho muito legal essa ideia E até porque Desde que começou Essa onda Vamos falar assim Pode ser onda Pode ser uma onda Que nossa Vem vindo lá De dentro do oceano Eu acho que é uma tsunami Não é legal E assim Você comentou E as cervejarias Não são Elas não são concorrentes Uma com a outra Isso Nós temos muito Exemplo entre nós Que são parceiros Um dá uma dica Para o outro A grande maioria É parceiro Falta material Falta matéria Alguma logística A Birtag É um exemplo disso Que é uma união De cervejeiros Que se juntou Para levar o grande público Também A cerveja artesanal Olha aqui O cara sabe de TV Deu a deixa Então é o seguinte Birtag A gente vai falar No segundo bloco Se o Pedro se acordar E chamar o intervalo agora Já voltamos E chamar o intervalo